Pode parecer uma surpresa para você, mas todos os livros estão mortos. Por exemplo, toda vez que você pega uma árvore e a mata para colocar palavras nela, claro, todos os livros estão mortos. Um livro pode ser esquecido, um livro pode ser modificado, um livro pode ser roubado, um livro pode ser queimado. Um livro pode ser completamente escondido, pode ser completamente ocultado. Livros não representam a força de vida que você tem, as vibrações que você emana, a sua energia enquanto você fala. Então os oradores acreditavam que os livros não tinham capacidade de lhe entregar a mesma mensagem, a história original deles. Para eles era claro que um livro ele jamais poderia lhe trazer a verdade. Um livro ele não pode conversar com você, um livro não pode dialogar com você, um livro não te conhece, um livro não te responde. Então, definitivamente, não será da intenção do qual o autor tinha ao escrever o livro. Então era muito importante para os oradores transmitir a sua história através da sua própria energia vital, através da sua própria fala. Por isso eles nunca escreveram um livro, por isso eles não acreditavam nas formas de livro. E para eles, então, a forma como que você escreve é necromancia. Pura e simplesmente, você jamais vai obter o conhecimento de um livro do qual o dono original gostaria de ter lhe passado. Você nunca vai conhecer nenhum escritor da Bíblia, você nunca vai conhecer Maquiavel, você nunca vai conhecer Sun Tzu. Tudo que você pode fazer é conhecer a morte deles. Sabendo disso, você sabe que você nunca vai obter um conhecimento total. e que é muito fácil, uma hora que você compreende, saber que um livro pode ser completamente modificado. Você pode pegar todas as intenções originais de um autor, modificar completamente a intenção e passar como verdadeiro. Então não passa de necromancia qualquer livro. Obrigado a todos, compartilhe, até a próxima. Tchau, tchau.